E se você sentia a falta de um bom combate de espadas, For Honor é a proposta da Ubisoft. Vamos dar aquela analisada na versão beta do jogo pra ver se vale a pena comprar e o que podemos aprender pra desenvolver os nossos jogos. E claro, algumas dicas de como jogar melhor. Boa madrugada galerinha, aqui é o Nils e vocês estão jogando com o Nils. Para os apressadinhos de plantão, vale a pena comprar? Só pelo que eu vi no beta, não. Não, ainda existem alguns problemas muito sérios pra serem resolvidos que podem atrapalhar muito a tua diversão. E tenho certeza que esses problemas levarão mais tempo do que a data prevista de lançamento pra serem resolvidos. Mas se você tem 200 pilas sobrando, gosta do gênero e não liga pra problemas de conexão, aproveita o beta aberto, que vai começar agora dia 9 de fevereiro, por volta do meio-dia, e se agradar, cai dentro e compra a versão Gold. Se sentir dificuldades no jogo, recomendo procurar um controle de PC. No site AliExpress, vocês acham controles de alta qualidade extremamente mais baratos que nos sites nacionais. Ainda mais que a Microsoft parou de trazer o controle do Xbox 360 pra cá. Eu confio, que eu gostava muito, não achei em lugar nenhum. O que é o beta aberto? Geralmente, testes alfas e betas são formas de desenvolvedores testarem o jogo e corrigir os erros antes de lançar. No caso da Ubisoft, é uma forma de fazer hype para o jogo, pois eles fazem poucos dias antes do lançamento, e aí fica difícil corrigir qualquer coisa importante até lá. Nils, você vai comprar o For Honor? Eu adoraria, mas ainda tem outros títulos para sair, e eu preciso ver qual que vale mais a pena pra levar o meu dinheiro. Mas se a Ubisoft quiser me presentear com o For Honor Gold, jogaria tranquilo a primeira semana, 8 horas por dia em live. Mas por enquanto, meu plano é comprar quando o jogo estiver mais sólido, numa promoção de final de ano, como fiz com o Highball 6 Siege. Agora a resposta longa. Eu joguei pra caramba esse jogo no beta fechado, e quando eu terminei de gravar esse vídeo, já estava a caminho do Renome 3, com o meu personagem principal, a PC Keeper, que é quase o equivalente ao level 60 no jogo. Então assim, eu vou separar o vídeo entre bom, o mal e o esquisito. Bom são as decisões boas que eu achei que ajudam o jogo. Mal é tudo que pode te atrapalhar a se divertir. E esquisitos são as coisas que estão em cima do muro, mas podem tomar qualquer um dos rumos acima, que acontece bastante quando você tenta equilibrar as forças militares de diferentes épocas num campo de batalha. O bom. De longe, o ponto principal que mais chamou minha atenção no jogo foi o campo de batalha no modo Dominion. Tem muita coisa acontecendo e coordenação com o time é crucial. Não tome garantido que só matar o adversário ganhe o jogo, nem ficar acampado em pontos. É bom administrar os recursos disponíveis no mapa, como armadilhas, estreitos, pontes, enfim, pra controlar o teu adversário e manter a vantagem o tempo todo. Eu acredito que eles conseguiram essa sensação com uma adição de mecânica, além de só dominar o ponto. Eu acho que o ponto bravo é um grande diferencial. Nele vai ficar uma parede de escudos de ambos os times se enfrentando. O dono do ponto é aquele que tiver os NPCs mais avançados. Então vai ter o seu exército de um lado, o exército do outro time do outro. E você tem que ficar ali, administrando, matando o exército do adversário, enfrentando os personagens, os players adversários. Se você abandonar aquele ponto, é muito fácil de ser dominado pelos próprios NPCs. E você ajuda varrendo as linhas dos inimigos com o teu herói, pra manter aquele controle do lugar. Mas lembre-se que os reforços inimigos estão sempre crescendo. É um ponto importante de se administrar de disparada. Eu recomendo deixar sempre um personagem do tipo vanguarda. Eles são excelentes pra dominar o meio. Alguns recuperam vida matando o NPC. E eles ganham um bônus, renome em bônus, renome é a experiência que você tem dentro do jogo, quando você luta contra dois, como o Kensei, a Warden e o Raider. O muro de escudos avançados obriga os inimigos a defenderem aquele ponto. E quando você tem muito NPC atritando, dificulta muito a mobilidade dos jogadores. Isso facilita você a defender contra mais de uma pessoa, e é ótimo pra emboscar inimigos cansados. Cada ataque de um NPC tira um pouquinho de vida, mas cansa o inimigo. Então você vai ver toda hora o adversário cansado ali pronto pra ser abatido. Outra coisa importante é o modo de combate. Ele tá muito mais pra um jogo de luta, em que o uso correto e o timing das habilidades contam muito mais do que qualquer outra coisa. Você pode até enfrentar um cara com mais equipamento e tempo de você. No domínio, você pode equipar alguns equipamentos e o bônus deles bala dentro do jogo. Mas se você é bom em jogo de luta, vai conseguir se virar muito, muito bem. O mal. Os bugs são corrigidos, mas de longe a pior coisa que a Ubisoft fez foi não ter servidor para jogos. No momento é peer-to-peer, e eu vou explicar pra vocês duas preocupações minhas por causa disso. A pior de todas, na minha opinião, é que isso é um sinal de que o jogo não terá um roadmap longo. Ou seja, será abandonado. Como assim, Yus? Explico mais o que é roadmap em outro vídeo. Mas basicamente é o planejamento pra um software. Com ele dá pra ter uma ideia do tempo de vida que vai ter aquele software. As features, as funcionalidades que serão implementadas. Como DLCs, personagens novos, enfim, por aí vai. E imagino que o tempo de vida seja curto. Porque quando uma empresa faz um jogo, eles já calculam quanto tempo vai levar o retorno do investimento. E colocar ou não um servidor dedicado, a forma de servidor dedicado, é uma forma de prever que eles não pretendem gastar muito tempo no jogo. Pois permitem que os players joguem sem apoio da Ubisoft. Então assim, isso pode ser uma coisa boa se você for jogar o jogo daqui a alguns anos. Se não tiver servidor dedicado. Porque pelo menos você consegue jogar com os amigos. Alguns de vocês já devem ter visto que quando algumas empresas saem do ramo, como a Electronic Arts fez algumas coisas que tirou o servidor do ar, as pessoas pararam de jogar Spore. Enfim, porque não tinha opção. O Spore Black, esqueci o nome, Dark Spore. Então, a pessoa fica sem ter como jogar. Mas assim, e quando não tem na data de lançamento, não existe essa opção, a coisa fica um pouquinho mais problemática que além disso. Que a falta de um servidor dedicado, ou melhor, na topologia atual do jogo, que ele elege um host, acontecem vários, vários problemas de conexão. Você vai ter experiência de loads no meio da partida. Vai ter rollback de situação quando alguém cai. Aí você tá no meio da luta frenético. Aí alguém caiu, aí vai dar esse rollback. Aí você não sabe nem quanto tempo vai demorar pra voltar o jogo. Nem qual o momento do rollback. Então, às vezes você foi lá, deu uma espadada no cara, tirou 40 de vida dele. E aí rolou o rollback antes da espadada. Aí você se lascou, cara. Aí você se lascou, porque o que o cara vai fazer? Ele viu que ele já tá lascado? Ele vai recuar. A coisa que ele vai fazer vai ser recuar. E aí a batalha começa de novo, a dinâmica começa de novo. E isso vai atrapalhar muito os jogos sérios, jogos de torneio. Enfim, isso vai atrapalhar demais. E assim, o pior de tudo, né? Se o host tiver uma internet ruim, ou ele tá ali jogando casualmente, e de repente ele saiu pra fazer alguma coisa, e saiu do jogo, chutou o balde, pode levar alguns minutos pra voltar. E outra, às vezes nem volta. Às vezes derruba todo mundo da partida. Além disso, além desses problemas de conexão, existem outros que podem afetar alguns jogadores. O matchmaking é horrível. Eu não sei se quem jogou o Rainbow Six aprendeu aí, conheceu o matchmaking dos caras, mas eles não sabem fazer matchmaking. E várias vezes o matchmaking travava e não iniciava a partida, não importa quantas pessoas tentavam conectar. E o que que acontecia? Você não tem como sair. Entrou no matchmaking, o matchmaking bugou, a única forma de sair é fechar o jogo, abrir de novo. Eu espero que eles melhorem pelo menos isso até o lançamento do jogo. De você pelo menos conseguir sair do matchmaking se a partida travou. Maravilha? Vamos lá. Estamos quase encerrando. Assim, é... Não é bem um problema, algumas pessoas gostam, outras não. Mas é uma coisa que me incomoda muito em jogo deluxe, em jogos caros. Não é um jogo barato. Se vocês forem ver, se você for comprar o jogo completo, sai por volta de 200 reais. Se você for comprar a Starter Edition, que é o jogo capado, você vai pagar por volta de 160 reais. Não é um valor barato. E eles vão adicionar nesse jogo microtransações. Tá certo? E isso, isso é uma coisa que me incomoda muito, que você já desembolsou uma grana boa e eles ainda querem extrair um pouco mais de dinheiro. Eu vou explicar mais ou menos como que funciona, assim. Primeiro de tudo, assim, você não é obrigado a comprar as coisas. Uma dica que eu dou é você guardar todo o metal que você ganhar, que é o que você usa pra comprar coisas no jogo. E, inclusive, uma das coisas são umas caixas. É que não é bem caixa os nomes que eles dão. Mas, no final das contas, é uma caixa com loot aleatório. E você gasta metal nisso. O que eu recomendo é guardar até você ter um nível mais alto. Por quê? As caixas vêm com itens do nível que você tá. Se você tá com renome zero, você só vai receber item cinza. Quando você pegar renome 1 e renome 2, virão itens azuis. E eu não consegui chegar no renome 3 pra saber quais eram as próximas caixas. Mas a dica que eu dou é guarde todo o metal. O preço da caixa sempre vai ser o mesmo. Então, guarda o seu metal pra quando você tiver um nível mais alto, pra você comprar alguns, equipar seu personagem. Depois guarde pra quando você tiver até o próximo tier, que vai demorar um pouquinho. Se no renome 2 ainda vinha azul, talvez no renome 3 comecem a vir outras cores mais importantes. Então, guarde um pouquinho. Equipa seu personagem quando você tiver no azul, guarde mais um pouco. E deixa pra gastar só lá no final. E por que que... Eu tô falando que a microtransação é uma coisa ruim. Primeiro, jogo super caro. Geralmente, quem faz isso, microtransação, são jogos gratuitos pra ajudar a manter as coisas. E quem que vai impactar mais com isso? Conforme eu falei, quem vai impactar mais é quem estiver passando mais tempo no jogo. Então, se você comprou o jogo, tu curte, o jogo gostou da franquia, você vai ser o cara mais impactado com microtransações. Porque vai acabar sendo cada vez mais importante que você compre quando você estiver num nível mais alto. Por quê? Vai ser quando vale a pena. Então, as pessoas que se dedicam mais vão ser as pessoas que mais vão depender de microtransações no jogo. E vocês já desembolsaram uma pequena fortuna. Então, vai penalizar bastante as pessoas que estão se dedicando. Pois, no late game, já viu. Vamos lá. E por último, o esquisito. Cara, tem muita coisa esquisita nesse jogo. Por exemplo, gerações diferentes. Cavaleiros, vikings e samurais. É bem difícil equilibrar isso. Você tem que forçar um pouco a sua suspensão de descrença. Os cavaleiros, por exemplo, eles parecem muito com os cavaleiros lá do final do século XVI, se eu não me engano. Então, lá, eles já estão muito mais... Eras avançadas que qualquer uma das outras duas civilizações. Das outras duas... Dos outros grupos. E assim, as armas são extremamente superiores. Armaduras extremamente superiores. Mas você tem que balancear pra ficar um jogo no mínimo interessante. Então, assim, isso pode ser um pouquinho esquisito. Mas o que vai afetar, de fato, o seu jogo, eu acredito que são as coisas que você não aprende no tutorial. Tem muita coisa que você vai fazer no tutorial. Recomendo todo mundo fazer o tutorial. Todo mundo tentar jogar contra o bot ali. Tem um bot de luta. Na época só tinha o zero e o um. As dificuldades. Mas, enfim. Recomendo vocês tentar. Mas tem coisas que vocês não vão aprender. Porque quando você pegar o seu primeiro personagem, você vai estranhar ele demais. Qualquer personagem que você for trocando, você vai estranhar muito, muito, muito. Você vai achar que você joga mal, que o jogo não é pra você. Mas eu prometo que isso é um sentimento passageiro. Quando eu joguei o beta fechado, em live, o pessoal pôde acompanhar que com mal eu tava jogando. E aí eu falei, cara, eu não vou sair desse duelo com o bot. Era um bot nível 1, que era o máximo que dava pra colocar. Até eu ganhar 3 sem morrer. Eu passei, sem brincadeira, acho que umas 2 horas lutando com aquele bot. Porque eu pensei assim, poxa, se não contra o bot assim, eu vou levar uma surra no multiplayer. Mas, assim, só aquele pouquinho que eu passei jogando contra o bot, eu conheci demais, demais, demais o meu personagem. E, assim, pode ter certeza que quanto mais você jogar com o seu personagem, aprender seus movimentos e bônus, mais confortável você vai se sentir jogando o jogo. Eu deixo uma dica de você abrir o menu durante a partida ou no menu convencional pra você ver o moveset lá dos seus personagens. Vai ter um menuzinho que de um lado mostra os movimentos e do outro lado mostra os bônus do seu personagem. Isso é um dos passivos. Mas, por exemplo, você tem lá se ele ganha mais renome lutando contra 2, lutando solo, revivendo amigos. Alguns são equilibrados. Vai depender aí do personagem, mas vale a pena ver isso. Alguns tem bônus quando defendem, alguns tem bônus quando desviam. Então, é bom você entender tudo isso daí que vai ajudar muito, muito, muito. Tá certo? E não só conhecer melhor o jogo, se sentir mais confortável jogando, quanto também vencer as partidas. Então, assim, saber os combos e o movimento que os seus personagens podem efetuar é outro game changer. E, por último, leia a tela de loading. Em nenhum lugar eu fui avisado que se apertar o golpe fraco e o forte juntos, eu usava um movimento indefensável e ajudava a limpar o ponto B. É um golpe, assim, indefensável, você não tem target, ele sai limpando tudo. Se o inimigo tenta defender, ele vai levar o golpe. Quando eu vi isso na tela de loading, foi logo nas primeiras partidas, o meu mundo mudou. Eu achava que o meu personagem, a PC Maker, era razoável, porque eu não achava ela boa pra ficar no ponto B. Mas toda hora que eu tava indo pra emboscar um inimigo, eu dava uma passadinha no ponto B e dava aquela limpada. Então, a PC Maker passou pra mim de razoável para terror do time adversário. Bem, galera, apesar das coisas boas e ruins que eu falei, eu me diverti pra caramba com esse jogo. senti minhas habilidades melhorarem bem e as partidas ficavam cada vez mais interessantes quanto mais eu aprendia sobre o jogo. Com certeza ele está na minha lista de interesse e espero ver vocês em alguma partida. Não se esqueça de entrar no Discord do News Game Club, tá aí embaixo na descrição, para podermos bater um papo enquanto joga e mande nos comentários qual é a sua facção favorita. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Grande abraço. Foi!